O milho do meu lugar, se suscita pelo mar, de faça na terra, me surga já de lá de chão. E as minhas cintas usam, fiorescim e pazava, se sofriste. O milho do meu lugar, se suscita pelo mar, de faça na terra, me surga já de lá de chão. O milho do meu lugar, se suscita pelo mar, se suscita pelo mar, se suscita pelo mar, se suscita pelo mar. O milho do meu lugar, se suscita pelo mar, se suscita pelo mar. Amém. Amém. Amém.